Olá pessoal, meu nome é Moses E esse ano lançará um novo grupo do TXT, eu sou muito ansioso para ver Então, eu já fiz a YG, e aqui está ela Já fiz a de YP, estou fazendo a SM, então fiquem atentos E a próxima será a BigHead Então, vamos lá explorar, explorar a YG Eu já fiz esse vídeo aqui, só que há muito tempo no meu canal Tinha muito poucos inscritos E esse vídeo eu acho que não foi tão valorizado quanto ele deveria Mas, é isso aí, vamos lá dar uma olhada na YG Gente, eu não fiz tão baseado em como a YG realmente é Porque eu preciso de fotos, eu preciso de vídeos Eu achei um vídeo mostrando a SM por dentro e por fora, que me ajudou bastante Mas mesmo assim tenho que personalizar para ficar mais bonito, mais visível Porque tem coisas que a gente não consegue fazer aqui em Minecraft Né, vocês sabem muito bem E eu acabo personalizando bastante essas construções Ainda mais que eu não tenho muita informação Então, é isso aí Aqui está ela Está realmente muito grande, muito bonito Não ficou tão grande quanto a Mas eu fiquei ligado de que a YG O dono da YG está construindo um novo prédio do lado Desse aqui, na Coreia do Sul E esse outro é bem maior E é digno de ser comparado com o tamanho da YG Então, quando esse prédio estiver pronto Eu fazerei ele também Então, será uma YG 2.0 Aqui Então, vamos lá Essa construção ficou bastante arquitetônica Eu personalizei, mas eu baseei em fotos, tá? Tem uma casinha bônus aqui que minha irmã fez Vamos lá Aqui É para ser a garagem Vamos lá explorar um pouco Aqui a garagem Vamos subir Um buraco ali Vamos lá subir para o primeiro andar O primeiro andar O primeiro andar O primeiro andar é uma espécie de hub Onde você pode escolher Onde você quer ir Você pode escolher para ir para a sala do diretor E para a sala dos idols Então, vamos na sala do diretor primeiro Tá? Eu já esqueci o nome do dono da sala Da YG Aquele que usa um boné Aqui é uma sala, eu acho, para guardar Coisas para vassoura, rodo, essas coisas Aqui estamos E aqui saímos E vamos lá dar uma olhada na sala principal Aqui é a sala onde ele apresenta os projetos Onde ele apresentará os projetos Quais serão os planos da Da YG Nesse ano No ano, né? Então, aqui é a sala principal do diretor Aqui ele pode ver também Aqui dá para ver O que tem ali dos outros lados, né? Então, vamos lá explorar a sala dos idols Idols Da YG Que são Três E eu estou sabendo que Mais um grupo vai debutar na YG Um grupo de três integrantes Bastante integrantes, né? Treasure Thirteen E eu também quero muito ver como é que vai ser a deles Vai ser tipo um EXO no começo O EXO tinha doze ou treze integrantes também Quando debutou Hoje só está com oito O bom de ter grupos grandes E você consegue ter É É Danças bastante elaboradas, né? Só que ao mesmo tempo complicadas Esse sistema de janelas aqui ficou Deu um efeito muito especial Ainda mais para quem olha a YG Da kit fora Né? E vamos, tá? Explorar a sala dos idols Toda construção tem uma região Para mostrar a grandiosidade da construção Na GIP Dê uma olhada E tem lá Essa é a da YG A YG não ficou tão grande quanto a GIP Mas está bem impressionante também Hum, esse tom muda aí E Enhomaged to winner Enhomaged to blackpink Enhomaged to big bang Enhomaged to icon Enhomaged to To anyone É Em breve terá Treasure 13 aqui Uma sala para guardar algumas coisas E aqui Terá uma série de salas Para os olhos Pegarem um pouco de ar, né? E terá várias salas assim Do gênero Então Aqui também tem uma sala, tá? Uma sala especial Onde eu não mostrei ainda Agora eu vou mostrar lá Aqui tem uma região verde Caso Os olhos queiram pegar um pouco de ar Também dá para ver a sala do diretor ali embaixo Deixa eu ver quantos minutos está este vídeo Sete Ok Epa Não Nossa, isso ficou horrível, hein? Estragou a árvore Eu acho essa madeira aqui Ok Aqui, aquela parte, né? Do teto Bastante arquitetônica Vocês podem ver Aqui também eu fiz uma sala Para guardar algumas coisas Eu vi que aqui realmente tem uma sala Na construção original Mas eu não sei realmente o que tem aqui Aqui, desculpe Aqui tem como ver a lua, né? Passar aqui Passar aqui por debaixo Para proteger a chuva e do sol Voltando Vamos descer E desdescer, não por lá, mas tudo bem Aqui tem umas escadas, nós podemos subir ou descer? Vamos descer Aqui tem uma sala especial E por coincidência está tendo o nascer do sol Vamos dar uma olhada aqui Aqui Isso é uma vantagem dessa sala Para quem quiser ver o nascer do sol Mas é claro que eu não fiz sol para isso, né? Eu ainda não Eu acho que pode ser uma sala de De vestuário, né? Dos idols Muito legal O sol está nascendo agora E vamos dar Subir E continuar a nossa vendura Pela JoyP JoyP YG No Continuando Aqui mais uma sala Aqui seria a sala de Blackpink E eu fiz essa sala aqui Quando Pera, deixa eu ver o polo solo ali Muito bonito essa visão aqui, né? Pois é Eu fiz essa sala aqui Quando Blackpink ia lançar O MV Mv Então, eu não sabia qual seria o ritmo da música E aqui eu fiz o dia do lançamento Blackpink Lisa Rosé Que é Jenny disso Na nossa data Na nossa ordem Porque na data asiática Eles invertem, né? Are you ready? Blackpink in your area Eu lembro disso E aqui mais uma sala Para guardar coisas Vamos fechar aqui E vamos lá para outra sala A última A última The last one Uma cama Blackpink aqui Entenderam o trocadilho, né? Aqui uma espécie de computador, né? Essa sala ficou bastante enfeitada E mais outra visão extraordinária aqui Ainda mais tem aquela nuvem ali Ficou bastante bonita aqui Aqui a última sala Realmente a última sala E é isso aí pessoal Vou ficando por aqui E fiquem atentos Porque em breve eu lançarei a SM Então É isso aí E até o próximo vídeo Falou Falou